Comecei com curiosidade, meus amigos usavam heroína, comecei a usar heroína, daí passamos com a cocaína, daí até conheceu crack. Comecei a usar no trabalho, conheci porque um outro colega falou que eu trabalhava dois empregos ao mesmo tempo, use isso daqui que você vai ficar mais elétrico, vai ter mais energia, foi um ótimo dia, mas até que não consegui mais viver sem ela, até eu perder e começar a roubada, a soltada. Comecei usando maconha, comecei a me aprofundar mais na droga e acabei passando já para o crack, depois do crack para a cocaína. Pedi tudo, pedi família, pedi casa, mulher, filhos, emprego, confiança da minha família principalmente. No meu caso, há pouco tempo eu era um marginal, por cinco anos eu fiquei marginal e eu mesmo tinha receio de mim, medo de mim mesmo, das minhas reações. Começou o envolvimento com as drogas desde criança. Comecei com cigarro, maconha, cola, crack, consequência. Onde eu resolvi procurar ajuda e vim para Curitiba. O que eu me afundei mesmo no álcool de começar a perder emprego foi de cinco, seis anos para cá. Então eu resolvi que eu tinha que parar, que dá um basta, aí eu procurei ajuda. Eu vim numa segunda-feira, já na sexta-feira eu falei com um psicólogo e já me encaminharam para a casa de passagem da Cristolândia. Eu não conhecia a palavra de Deus, lá a gente fala muito na palavra de Deus, aí eu estou seguindo outro caminho e eu tenho certeza que eu vou conseguir sair dessa. Eu preciso de um empurrão, de Deus também na vida. Sem Ele ninguém vai conseguir. Já tentei sozinho, não deu certo. Eu me sinto feliz todo dia de escutar a palavra. Eu me sinto feliz, me dá ânimo, me dá força. E aqui na chácara, na chácara de Cristolândia, eu estou conhecendo, conhecendo as palavras, entendendo que ela ajuda, nos ajuda, né? Em momentos de aflições. E eu tenho certeza que eu vou conseguir sair dessa. Eu estou muito feliz, muito contente, porque Deus está restaurando a minha vida a cada dia, né? Hoje eu vejo a vida de outra forma. A retrospectiva de vida aumentou, a minha autoestima aumentou, tudo mudou. Eu recebi aceitação de pessoas que eu nem conheço. E eu tenho 55 anos de idade. E eu nunca recebi tanto amor na minha vida. Então isso está me transformando, né? Está me auxiliando na minha transformação. E em Mateus, no capítulo 11, 28 a 30, tem uma passagem que Jesus fala assim, né? Que aprendei de mim. Então ele é, hoje, a referência na minha vida. Eu quero aplicar isso. Eu quero aplicar, eu quero viver o Jesus vivo, não o Jesus crucificado. Eu quero aplicar tudo. Eu quero aplicar tudo. E eu quero aplicar tudo. Obrigado.